O início do ano é o período em que o comércio busca estratégias para aquecer as vendas. Muitos consumidores deixam de comprar durante as festas de fim de ano para aproveitar os preços baixos agora em janeiro. Olhos bem atentos nos preços. Esse é o período de quem não comprou no final do ano aproveitar as promoções e levar produtos que antes custavam 50 reais por menos da metade do preço. Eu deixei de comprar em dezembro para comprar em janeiro. Claro, eu estou na promoção, atrás das promoções, mas em conta. A vendedora conta que no início do ano o comércio diminui os preços para liquidar o estoque de peças que não foram vendidas no período de festas em dezembro. Acho que não saíram, né? Vamos para a promoção, né? Aí tipo assim, ponta de estoque, né? Queima de estoque é assim. Com o movimento em alta, a expectativa é de que as vendas cresçam até 4% em comparação com o mesmo período no ano passado. Segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, o pagamento dos salários dos servidores públicos vai ativar o comércio neste mês. Em todos os municípios tem pessoas que trabalham no estado. Com isso, esse valor que vai ter de dinheiro no estado todo é muito grande. Outra boa notícia é que o aquecimento das vendas até o carnaval vai possibilitar que 80% das contratações temporárias sejam mantidas por mais um tempo. E começa hoje o Arraial de São Sebastião, um dos santos católicos de maior devoção entre os amazonenses. Ao vivo nós vamos agora conversar com o repórter Luiz Rodrigues, que tem mais informações para a gente. Luiz, boa noite. Muito boa noite, Alex. Boa noite a você que assiste o Jornal em Tempo nesta edição de sábado. Exatamente, Alex. Nós estamos neste momento aqui na paróquia de São Sebastião, onde acontece a missa que abre toda a programação do festejo de São Sebastião. E olha só, além da missa, hoje também vai acontecer o início do Arraial, que vai ser aqui atrás da própria paróquia, no centro da cidade. Durante toda essa programação terá reflexões também e palestra, mas quem vai explicar melhor é o paroco aqui da Igreja de São Sebastião, que é o Frei Paulo Xavier. Frei, terá toda uma programação já preparada para a família, quem quiser participar aqui, o que vai encontrar? Sim, exatamente. Encontra a graça de Deus, a participação da vivência da fé, encontra os amigos, encontra as pessoas que possam alimentar essa bonita experiência de Deus através da vida de São Sebastião. Certamente de hoje até o dia 20, a movimentação de toda a comunidade vai nessa direção, de podermos cada vez mais valorizar a nossa experiência de Deus. Depois, esse final de semana, hoje e amanhã, temos aqui atrás, na igreja, na nossa praça, o Dato Si, chamado, uma experiência de Arraial. O encontro com a família, com as pessoas. Depois, no dia 18, 19 e 20, estaremos no Largo São Sebastião, numa bonita experiência também de partilha de fé e de amor. Muito obrigado, Frei. Então, olha só, você que não tiver nenhuma programação para hoje, também para o resto desses dias, é só vir aparecer aqui, com certeza você vai gostar de participar com toda a família. Volto contigo, Alex. Obrigado, Luiz, pelas informações. E olha, gente, ontem à noite foi feita a escolha da Corte do Carnaval de Manaus 2020. Olha só. A festa iniciou assim, com a bateria de samba feminina de Manaus, salto agulha. Espero que todas tenham um belo desfile e que todos possam aproveitar o Carnaval. O evento durou toda a madrugada deste sábado. Os participantes escolheram a Corte do Carnaval de 2020 através de um concurso. Aqui foram selecionadas a rainha do Carnaval de 2020, as duas princesas, o Rei Momo e o Passista de Ouro. O evento contou com a presença de Ketula Melo. A festa não parou por aí. Antes da apresentação das candidatas à corte, Mayla Jéssica, grávida de uma menina, também dançou e esbanjou alegria. As expectativas são as melhores. Eu estou gravidinha, né? Esse ano eu vou ficar mais light. O momento tão esperado chegou. As candidatas à corte se apresentaram. Ao todo, foram dez candidatas à rainha do Carnaval. Elas subiram ao palco com máscaras e, depois de uma apresentação de dança, o público pode conhecer os rostos das candidatas. E a gente mostra um pouco mais dessa festa agora ao vivo com a repórter Samara Maciel, que foi conferir de perto o primeiro ensaio da tradicionalíssima banda da Boulevard. Samara, boa noite pra você. Boa noite, Alex. Muito boa noite pra você que está acompanhando o jornal em tempo. Olha, a tradicional banda do Boulevard já está aqui no esquenta de Carnaval. E quem vai falar pra gente como está essa preparação é o Luiz Cláudio. Luiz, como está a preparação pro grande dia? Olha, a banda do Boulevard já está pronta pro Carnaval, que vai ser no dia 16 de fevereiro. Obrigada, viu, Luiz? Olha você que está em casa e quiser sentir como está esse clima. Todo sábado, a partir de 17 horas, aqui, ó, a banda do Boulevard vai estar aqui ensaiando. E ano passado, eu imagino aí de mais de 15 mil pessoas. E a expectativa é que em 2020 esse número seja superado, não é mesmo? Vamos com você, Alex. Legal, Samara. Muita festa. E a edição de hoje fica por aqui. Outras notícias você vai acompanhar agora no SBT Brasil. Um ótimo domingo pra você. A gente se vê na segunda-feira. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri